oi gente oi gente seja bem vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal quero que antes de você se inscreva e deixe um like como é amor? oi gente seja bem vindo ao nosso canal oi gente seja bem vindo a mais um vídeo do nosso canal antes de você se inscreve deixa um like aí e a gente tá saindo aí pra fazer umas comprinhas aí comprar a cerâmica aí da cozinha e a gente vai mostrar o passo a passo aí da viagem o trajeto aí acho e as coisas lá ai gente esse é o vídeo mais esperado gravado aqui no canal que eu tava ansiosa pra gravar a gente tá indo comprar graças a deus as cerâmica que falta e as cerâmica da parede da cozinha e as cerâmica que falta da casa né porque oi deixa eu ver se tá passando porque pra quem acompanha o vídeo aqui no canal sabe que tá precisando de comprar umas ceramiquizinhas e aí a gente tem que comprar e aí a gente tá indo comprar gente nem acredito aí acompanha o vídeo aí que a gente tá indo lá escolher nossas cerâmica do amor tira isso do terraço inclusive deixa eu mostrar pra vocês cerâmica daqui cerâmica do resto que faltou do banheiro e cerâmica da cozinha e eu quero muito encontrar dessa daqui minha gente quero essa daqui eu não quero comprar diferente não porque não acho estranho cerâmica diferente eu quero tudo igual e eu tô torcendo pra que esteja lá iguais então bora lá pegamos minha gente aí eu tô apaixonada por essa vê que coisa mais linda que perfeição essa e essa aqui ó amei queria colocar no meu banheiro essa aqui não é o quanto é cinquenta e sete e essa aqui é sessenta eu amei essa aqui é bonitinha também bonitão tem aqui também esses são revestimentos essa aqui é parecida com a minha mas acho que não é não é não é branca olha essas são as opções olha esses aqui são enormes o tamanho dela é setenta e quatro nossa são enormes essas muito muito grandes eu tô procurando a minha minha gente a minha não tô achando mas não acredito meu não acredito ai não acredito que eu já perdi a viagem já vim aqui umas três vezes e não achei não tinha tava em falta aí agora só lamentar só lamentando acho que eu vou mandar foto pra ele minha gente eu tô muito triste minha gente porque eu tô andando aqui e não tô achando é brincadeira um negócio desse né é brincadeira deixa eu ver aqui mostrar que eu acho que essa é pequena gente eu acho tão linda essa cerâmica sim pra colocar no muro lá de fora perfeita né amei gente olha que perfeição essa olha que linda eu amei essa tá na agora tá na uma tendência esse rabiscadinho olha essa aqui também essa aqui tá perfeição eu tô no clima dessas riscadinhas assim eu amei ela amei até chamar mole pra ver aqui eu amei ela essa daqui essa sim não eu tô melhor né eu achei bonita e ela toda pregada na parede que é tão bonita melhor essa né eu amei agora eu tô vendo dessa e lá de trás ai meu Deus que dúvida e essa daqui não essa não essa daqui né é tu acha melhor essa aqui ou ela lá de trás mas essa aqui tá quase o mesmo preço é tá quase o mesmo preço como não essa daqui essa daqui é parecida pra outra já vai ele vai querer passar gente e a gente comprou essa daqui mesmo ó aqui tem uns leve uns leve pesadinha eu amei eu queria bem forte mas só que acho que a gente tava gostando tava tudo em falta minha gente aí ela não vai querer essa aqui essa aqui é porcelanato mesmo porcelanato não sei o que não sei o que aí vai ser essa eu queria essa daqui eu vou mostrar pra vocês só que o homem falou que tava em falta eu amei ver se não é linda cadê 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 acho que foi essa foi essa não cadê hein meu Deus essa daqui é que tá mó tendência a gente ia levar ela só que o homem estava em falta eu amei minha gente isso na cozinha fica perfeita eu vi numa casa de uma em youtuber e ficou perfeita eu queria mas é o que tem olha essa aqui também minha gente que perfeição pracelanato também só que o homem disse que tava em falta o único que tá que tá disponível que foi essa riscadinha é aquela que a gente escolheu aquela 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 no caso aquela que a gente escolheu é pra parede do da cozinha tá minha gente a gente escolheu pra parede da cozinha ainda falta pra completar o piso o terraço lá que vocês viram socorro obra mas obras cadê que a gente escolheu é qual olha essa também minha gente perfeição só que não tem tá tudo em falta de cerâmica que lindo gente brevemente eu quero botar no muro esse daqui agora eu tô em dúvida se eu quero um beijezinho ou cinza acho que o cinza é melhor né sei lá olha como é caro meu gente gente do céu olha só os preços é gente ficamos com aquela que eu mostrei pra vocês para a cozinha com uns leve riscadinho eu queria bem marcada mas infelizmente eu não disse que não tinha aí a gente ficou com ela apresenta a você minha nova cerâmica porcelanato porcelanato nem acredito ai meu deus do céu então vamos lá finalizar a compra ali bota lá no caixa ele lá no caixa vou comer ele no caixa pra vocês alto aqui pra vocês ai meu deus enquanto que ele tá ali fazendo pagamento ele tá fazendo tu aqui pela loja ai ó cada lustre lindo minha gente vou mostrar vocês o lustre ainda vai ver não né tem que virar a câmera mostrar a vocês cada lustre bonito amei olha que lindo que perfeição gostei desse quadradinho aqui bonitinho pera bora terminou vamos vamos que lindo esse lustre olha pra cada lustre minha gente perfeito olha pra isso ó gostei da luz aqui ó porque dependendo do preço que ele der pode já levar um levar o que? cerâmica olha que lindo minha gente ai cada lustre lindo perfeição hein uh nem acredito que a gente comprou a cerâmica da cozinha que vi meu sofrimento lá caindo a umidade não acredito não ele também tá olhando pra cá tá filmando ele tá olhando que mico meu Deus gente olha que coisa linda eu amei perfeito velho tá pendurado ó o valor amei olha essa é a escuba minha gente cada uma mais aqui é outra perfeição hein que chique essa acabamos de chegar em casa gente e gente eu tô passada olha só que moinhão de tomate que a gente comprou de tomate que a gente comprou lá na rua por apenas dois reais olha a comparação na minha cabeça tem um monte gente eu tava dizendo amor amor quando a gente pode fazer feira a gente faz só feira e deixa pra comprar as verduras na rua porque minha gente é muito mais barata onde a gente faz feira a gente coloca quatro tomates um exemplo umas duas três tomates já dá o valor disso aqui já dá o valor disso aqui todinho meu Deus tô chocada com o preço tinha molho molhão tinha molhão é molhão que fala tinha molhão de cebola de cenoura todas as verduras por dois reais minha gente eu fiquei assim só não comprei de cebola e os outros porque aqui em casa já tem aí o único que gasta bastante é tomate que a gente gosta de salada mas gente dois reais fiquei passada agora que eu vou fazer feira só vou fazer a feira mesmo e não vou comprar verdura lá não porque minha gente muito barata sim gente enfim chegamos em casa compramos a nossa cerâmica graças a Deus e vou estar ali a perreada pra fazer vitamina pra ele quer o que amor? quer vitamina? ah eu tava comendo foi caju logo tava comendo caju que a gente também comprou caju é três reais o molho eu não mostrou pra vocês porque eu já tirei e já botei na geladeira já lavei já botei na geladeira porque eu tava comendo né caju aí enfim agora eu vou fazer a vitamina dele aqui e eu peço a vocês que se inscrevam no canal deixem seu joinha ativem o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo que sempre que estão postando e vou postar também quando eu colocar minha gente o revestimento tô muito feliz muito feliz muito feliz sou muito grata a Deus por cada conquista que a gente tá conquistando juntos e é isso gente tchau e aí tchau